Bom, gente, o evento foi um sucesso, todas as expectativas foram devidamente superadas. Eu acho que a irreverência à inovação, o conteúdo programático que a equipe da Agência Q9 tem é inusitado e para todo mundo que busca conteúdo aliado à inovação e coisas inusitadas tem que recorrer à Agência Q9 e a Agência Q9 é a cereja de fato que faltava no seu bolo. Então, nós da Corretora Seguros BRB tivemos uma experiência fantástica nessa tarde de hoje com o protagonismo da Agência Q9 vindo aqui contribuir e a brilhantar o nosso evento. Quero fazer meus agradecimentos à sua pessoa, à Agência Q9. Estamos juntos, com certeza, no próximo evento. Muito obrigado por tudo e mais sucesso para vocês. Muito bom, valeu demais pela confiança e pelo carinho. Valeu. Valeu.